Pronto, amanhã nós resolvemos essa ideia, agora se eu ganhar, pode se esconder, pode até, velho, dar uma bloqueada aí nos seus Instagram aí, ok mofo, eu vou gravar a tela tudo, vou postar aí tudo, você pode vir, fraquinho, você vai gastar sal a tua, porque eu vou ganhar de qualquer jeito, pronto, pronto, vou até sem capacete. Então rapaziada, no vídeo de hoje eu vou arrancar o coco do moleque aí que tava me farpando, tá ligado, aí eu disse, tá bom então, demorou, vamos jogar, e o vídeo tá foda, meu irmão, até o Johnny reagiu, até o Johnny MC reagiu, vai vendo. Olha a cara desse Johnny, véi, bora pro vídeo, bora pro vídeo. Caralho, mano, chafada assim, ú, impecável. Perra é nóis, sabor original. Foi cheque, que só te puto, eu trabalho com produto burro, por isso as piranhas me ferram, agora tem humor que eu tenho. Entre esse batido, ela é pior ou diferente Eu sei que é o filho da corrente Ela é perfume de batido Sabe, sou bovido, nada da corrente Eu passei aqui, essa porra é minha filha Na cozinha cozinhando droga, fazendo uma track Pra me dar despido Bota essa porra no pizza Amar no crime não é creme Fazendo louco com a minha grande cara Com inveja, brincando os PM Ai ai rapaziada, ai ai, 7x1 Esse moleque não jogava muito bem não, tá ligado? Ele não jogava muito bem, mas mesmo assim ficou me farfando Aí é complicado Esse vídeo aqui eu espero que você dê exemplo Pra aquelas pessoas que não sabem jogar, tá ligado? Não bate frente e é mesmo assim ficar farfando, tá ligado? Faça vergonha, jogador E é isso minha rapaziada, até mais, tamo junto